Boa noite pessoal, queria agradecer a todos aqui a presença, esse evento que está sendo beneficente através do Leandro Guerreiro, que teve a parceria aí com a gente, junto com o Lugano. Em nome de São Paulo também, muito obrigado pelo convite de Leandro, acho que a instituição está sempre disposta a ajudar, tomara que cada dia mais a gente tenha consciência da responsabilidade social. O fundamental é a gente poder fazer a nossa parte social, é importante a gente só agradecer, agradecer ao Toninho por ter tomado essa iniciativa e sempre que puder a gente vai estar à disposição para ajudar. Que o mundo seja um pouquinho melhor, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, nessa feijoada comemorativa, Leandro, Temos a colaboração dele, isso tudo aqui é para promover e sustentar o projeto de atleta que é mantido no São Paulo por uma série de pessoas que estão interessadas em cuidar daquela molecada, gerando para eles saúde, educação e sustento. Eu quero pedir para o Maurício sortear... Eu sei... 78! 78! 78! 78! 78! 78! 78! 78! 80! 80! 30! 95! 95! 64! ching! 95! 95! 80! 76!